Tá legal. Se você observar a maioria das expansões que nós vimos até aqui, todas elas vão gerar parâmetros na linha do comando. Uma expansão do TIL vai gerar um caminho. Esse caminho é um parâmetro que pode ser utilizado pelo comando para executar o que tiver que executar. A mesma coisa com a expansão de chaves, as expansões de valores em variáveis, que é o que nós costumamos chamar de fato de expansões de parâmetros, mas também as substituições de comandos, que vão pegar a saída de um comando e colocar ali na linha a disposição para outro comando na forma de um parâmetro, as expansões aritméticas e também as substituições de processos. Logo após a substituição de processos e substituição de comandos, as expansões aritméticas e as expansões de valores variáveis, o shell vai executar uma outra expansão, que é a divisão de palavras. Depois da divisão de palavras, acontecem as expansões de nomes de arquivos, que é aquela expansão que gera vários arquivos na linha do comando, utilizando padrões como asterisco, a interrogação, listas de caracteres. E lá no último estágio das expansões, a última expansão que acontece é a remoção de aspas, que é quando as aspas e o carácter de escape, que não resultarem de expansões, são também removidos da linha do comando. Lembrando que as expansões acontecem no terceiro estágio de processamento de um comando, logo depois que a gente dá o enter. Muita coisa acontece depois disso e a gente está apenas nesse terceiro estágio, que é quando as expansões acontecem. Então, para facilitar, já que são dois tópicos muito curtos, e também nós temos um assunto muito extenso, muito complexo, que vai exigir da gente uma atenção muito maior, o que a gente vai fazer é colocar essas duas expansões neste mesmo vídeo. Assim a gente vai ter tempo para se concentrar nas expansões de nomes de arquivos, ok? Então, vamos em frente. A divisão de palavras é um processo que vai acontecer logo após as expansões de parâmetros. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês, que seria uma variável var contendo a string banana, espaço laranja, espaço abacate. Como a gente viu lá no comecinho do estudo do processamento dos comandos, o shell percorre caractere por caractere, uma linha de comando, atrás de operadores e palavras. Ele vai fazer isso identificando alguns caracteres especiais, como por exemplo, o espaço, para dividir a linha do nosso comando em operadores e palavras. Quando a expansão de um parâmetro acontece, nós não estamos falando da execução de uma linha de comando, mas de um determinado valor que é uma sequência de caracteres e que, para algumas finalidades, pode vir a precisar ser dividido. Para essa finalidade de divisão de um determinado valor, de uma determinada sequência de caracteres, de uma determinada string em palavras, O shell utiliza uma variável interna chamada IFS, Internal Field Separator, que serve justamente para dizer quais são os caracteres nesta string resultante de uma expansão que devem ser entendidos como separadores de palavras. Então, por padrão, os separadores registrados em IFS são o espaço, a tabulação e a quebra de linha. E a gente pode conferir isso através do comando cat, que vai permitir que a gente visualize esses valores. Porque, veja só, se eu fizer apenas um eco do IFS, entre aspas, para preservar o sentido literal de caracteres como espaço, tabulação e quebra de linha, né? Então, veja o que acontece. A gente não consegue enxergar o que realmente está ali. Mas, se a gente fizer esse eco IFS e utilizar o comando cat com a opção "-e", e "-t", que a gente pode escrever aqui "-et", tudo junto, o cat vai mostrar para a gente o fim de cada uma dessas, de cada linha. E é isso que a gente está vendo como cifrão nessa saída. A tabulação, ela é representada pelo escape I. Aquele chapéuzinho ali não é bem um control, é um caractere de controle, tá? Que corresponde ao escape, ao ESC, tá certo? Esse ESC-I é a tabulação. Antes dessa tabulação, antes do chapéuzinho ali, do circunflexo, reparem que existe um espaço. Então, o que nós temos? Espaço, tabulação e uma quebra de linha, que causou o fim da linha logo após a tabulação. Então, a última linha ali já é resultante do eco, né? Porque nós usamos o eco para fazer o envio dessa saída para a entrada do comando cat. Então, esses são os caracteres utilizados por padrão, sempre que o shell precisar dividir uma determinada string em palavras. Essas palavras, para diferenciar do conceito de palavras que nós vimos na separação de palavras de uma linha de comando, são chamadas também de campos. Então, é um separador de campos. Uma das utilidades do separador de palavras é determinar, por exemplo, neste tipo de atribuição. Eu vou limpar aqui para ficar mais fácil, porque é sempre mais fácil ver o que está acima no terminal. Mas depois eu restauro o nosso roteirinho ali, ok? Então, vamos lá. Eu vou limpar. Vou repetir aqui o comando da atribuição de var. Reparem que eu tenho, então, banana, espaço, laranja, espaço, abacate, como uma palavra só. Mas se eu fizer, por exemplo, que arr, de array, de vetor, vai ter os elementos correspondentes à expansão de var, e repare, eu coloquei var aqui, sem aspas nem nada, o que vai acontecer é que, internamente, haverá a separação de banana, laranja e abacate em palavras distintas. Então, se eu fizer aqui também, ó, eco e expandir cada um dos valores de AR em ARR, estou escrevendo, beleza? É óbvio que aqui vai ficar meio difícil, mas repare que, sabe lá, banana, laranja e abacate, aparentemente, é uma linha só ainda. Mas se a gente utilizar aquele truque do printf, já utilizando aqui a... Aliás, não precisava ser duplas, né? Cifrão s barra n, que faz com que cada elemento expandido desta array seja tratado como uma palavra, né? Um valor a ser formatado desta forma, né? Ou seja, exibido, seguido de uma quebra de linha. Repara que eu tenho banana, laranja e abacate. Eu posso confirmar isso, inclusive, colocando essa expansão aqui entre aspas duplas, e repare que continua sendo banana, laranja e abacate, ao passo que, se eu colocasse aqui, ó, ARR, desculpe, é isso, sem modificar muita coisa, entre aspas, ou seja, seria uma palavra só, e aqui nós teríamos, de fato, uma palavra só. A diferença entre usar entre aspas ou usar sem aspas, eu não vou repetir aqui nesse vídeo, mas vocês já sabem que o arroba, quando aparece no índice de uma array, ou então quando ele está se referindo a todos os parâmetros passados para um script, ele faz com que sejam preservadas as separações de palavras. Então, essa é a diferença. Por isso aqui nós tivemos três palavras, e aqui nós tivemos apenas uma. Muito bem, então a gente pode definir como o shell deve separar as palavras que forem resultantes de uma expansão. Aqui a gente está utilizando separadores que já estão registrados em IFS, mas nós podemos definir que o separador será outro. Eu vou limpar porque eu vou refazer a variável var. Deixa eu chegar até ela, aqui está. Digamos que em vez de espaços, eu utilizasse aqui a barrinha na minha string. A barra horizontal não é um separador registrado na variável IFS, mas pode vir a ser. Eu vou alterar o IFS aqui, IFS igual a barrinha vertical. E olha que interessante. Aqui fazendo um eco de var, veja que eu tenho três palavras, banana, laranja e abacate. E a própria barra vertical foi suprimida do resultado, porque ela não é mais um carácter componente de uma única palavra. Ela agora é um carácter que está sendo utilizado para separar palavras. Então, esse é o resultado da alteração do IFS. A alteração que a gente faz na variável IFS, ela vai funcionar, ela vai ter vigência durante a seção do shell. Encerrada a seção do shell, essa atribuição de um outro valor desaparece. Então, a gente pode utilizar esse tipo de recurso na criação de scripts, porque os scripts, eles são executados nas suas próprias seções do shell. Eventualmente, dentro de um mesmo script, ou até mesmo numa seção do shell no terminal, o que pode acontecer é que isso vai causar uma certa confusão. Porque se eu vier de novo com o valor de var, como estava antes, desta forma, usando os espaços ali para separar as palavras, o shell ainda vai tentar ver na minha string resultante, na minha string que foi expandida, a barrinha vertical que eu agora defini que será o separador de palavras. Então, eu preciso restaurar o IFS. Por isso que não é muito recomendável que você faça isso direto no terminal, a menos que você tenha a consciência de que você está alterando o IFS. Mas, a gente sabe quais são os valores originais de IFS, a gente pode simplesmente fazer uma nova atribuição. Já utilizando essa expansão de caracteres ANSI-C, o que a gente pode fazer é atribuir espaço, barra T e barra N ao IFS. E assim, os valores originais são restaurados. Fazendo aqui aquele eco cat, cadê o cat ET? Aqui, olha. IFS cat ET. Olha lá. Está exatamente como antes. Nós conseguimos restaurar o valor de IFS. Outra técnica muito comum é a gente criar uma variável old IFS. Podia ser qualquer nome, banana, laranja. Eu usei old IFS pelo significado, pela semântica do nome da minha variável. E eu posso dizer que o valor que ela vai receber é o valor original de IFS. Atribuindo um outro valor a IFS, IFS igual, de novo, aqui, olha, a nossa barrinha vertical. Opa, desculpem. Aqui um CTRL C e refazer essa linha, né? Muito bem. Veja que agora, olha, eco cat ET, olha. Eu tenho a barrinha como o carácter que eu utilizar para separar as palavras e eu posso fazer uma nova atribuição alteração de IFS agora a old IFS. Fazendo de novo o teste do CAT, está tudo restaurado. Então, nós armazenamos o valor de IFS em uma variável temporária, fizemos a alteração que foi necessária, que ali não foi, né? Necessária foi aqui, ali eu errei, ok? E, finalmente, depois de feito o trabalho, de feito o uso do IFS para separar as palavras a partir de outros caracteres, nós restauramos. E evitamos, assim, a necessidade de encerrar essa sessão do shell e iniciar novamente. Em scripts, essa mesma técnica é utilizada quando a gente precisa alterar o valor de IFS para uma determinada operação, mas a gente não quer que isso valha para o restante, para todo o restante do script. Então, essa é a variável que contém os caracteres separadores de campos, separadores de palavras. Mas existe um outro local, um outro recurso, um outro comando que também se serve do valor da variável IFS. E esse é o comando read. Eu vou limpar aqui e a gente já vai mostrar alguns exemplos. Tá legal. Vamos dar uma olhadinha no comportamento do read. Vamos ver como ele funciona. Basicamente, o read, ele vai ler a entrada padrão e tudo que ele receber da entrada padrão vai ser registrado numa variável com o nome que a gente quiser. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui o read, comando read, de colocar aqui o nome var e eu posso passar. Isso aqui se chama hereString, né? Que faz basicamente enviar uma string, um valor qualquer, pela entrada padrão para outro comando. Isso aqui, deixa eu fazer aqui primeiro, ó. Eco Banana Laranja Abacate Ok? Pipe Read Var Ou seja, o eco vai mandar esses argumentos para a saída padrão, mas como nós temos um pipe, esses valores serão desviados, serão redirecionados para a entrada padrão do comando seguinte. O comando seguinte, no caso é o read, que lê ou a entrada padrão ou o arquivo. Sempre lembrando que a entrada padrão também é um arquivo, né? Então, ele vai fazer a leitura sequencial desses valores e vai armazenar numa variável que eu chamei aqui de var. Fazendo eco var, repare que eu tenho Banana Laranja Apacate Ok? Se eu fizesse isso da outra forma que é a hereString, o que eu faço aqui é a mesma coisa de eu dizer para o shell ó, faz o eco disso e faz um pipe para a entrada do comando que está à minha esquerda. Então, eu vou colocar aqui eu tenho que nesse caso colocar entre aspas Banana Desculpe aqui Vou colocar outros nomes Gato Zebra e Tigre Ok? Eco var Gato Zebra e Tigre Repara que eu peguei essa string toda essa string e mandei para a entrada do read e ele armazenou tudo numa variável só var Mas se eu tivesse feito aqui ó não, desculpe não aqui aqui A B C como os nomes das variáveis que vão receber os valores na string que eu estou passando para o read cada uma das palavras dessa string será armazenada numa variável se eu tenho três palavras cada uma delas vai para uma variável então executando novamente e agora fazendo eco A eu tenho gato B eu tenho zebra e C eu tenho tigre o que o shell utilizou para separar essas palavras ele utilizou o IFS neste caso o IFS está atuando sobre algo que não é o resultado de uma expansão isso aqui é uma string literal que eu mandei por hereString para o comando read percebe a diferença neste caso o IFS está atuando sobre uma string que não é resultado de uma expansão se eu vier aqui agora no comando read e substituir espaços por barras verticais e fizer novamente A cadê o B B não tem nada e C não tem nada ou seja como a barra vertical ela não é um separador padrão não está em IFS o read encontrou apenas uma palavra e encontrando uma palavra ele registrou na primeira variável no caso A B e C não receberam absolutamente nada o espaço que a gente está vendo aqui a quebra de linha é proveniente do próprio comando eco ok mas eu vou limpar e vou repetir esse comando alterando o IFS se eu alterar o IFS eu tenho que fazer isso antes dizendo que agora o IFS é a barra invertida e ponto e vírgula são dois comandos distintos agora o IFS alteração do IFS depois o comando read e fizer aqui o eco A B e C vocês podem ver que funcionou porém o que nós temos é que a variável IFS foi alterada ela agora é a barra vertical correto muito bem para evitar esse tipo de coisa primeiro nós vamos restaurar cadê o nosso IFS igual ao old IFS aqui nós restauramos então agora de fato é espaço tabulação e quebra de linha nós restauramos o IFS e vamos tentar uma outra forma que não vai afetar o IFS do terminal ou da seção do shell enfim em que a gente estiver trabalhando eu vou fazer de novo IFS igual a barra vertical mas eu vou fazer isso no mesmo comando porque eu posso passar valores que servirão de ambiente de execução de comandos então no caso o IFS para o comando read apenas para o comando read será agora a barra vertical então fazendo aqui esse repetindo esse comando já definindo o ambiente de execução do comando read vamos fazer um eco de a e já vimos que funcionou mas vamos até o fim para ver se está tudo certinho e c gato zebra e tigre correto então dessa vez nós alteramos o IFS apenas para o comando read como é que eu sei disso vamos fazer um eco do IFS e repara que continua sendo espaço tabulação e quebra de linha então com isso a gente conclui o assunto IFS o assunto da expansão que faz a divisão das palavras em um resultado de uma expansão e nós podemos ir para a remoção de aspas assim que eu restaurar o nosso terminal tá legal e para encerrar essa aula essa parte da aula o que eu quero mostrar para vocês é a última expansão que acontece nessa etapa do processamento da linha do comando onde acontecem as expansões que é a remoção das aspas basicamente qualquer caractere utilizado para citar caracteres para tornar caracteres literais terão que ser removidos então é algo do tipo var igual a abre aspas banana é muito difícil a gente demonstrar isso porque aqui a remoção de aspas quando acontecer será a remoção das aspas do comando propriamente dito e eu faço eco de var e ali está banana sem aspas e se eu escrever aqui dentro aspas simples em volta de banana e fizer novamente um eco de var você repara que as aspas simples continuam sendo registradas na variável e portanto exibidas na expansão porque essas aspas externas as aspas duplas elas não são resultantes da expansão mas as aspas simples são mantidas e é basicamente essa a ideia não há muito o que a gente comentar sobre essa última expansão mas a gente pode aproveitar essa oportunidade para destacar a atenção que nós temos que ter com a sequência dos eventos no processo da expansão repare bem enquanto estiver escrevendo o seu código o seu script o seu comando aqui no terminal mesmo que seja que esta sequência ela é bastante rígida e ela será seguida nós já falamos sobre isso quando começamos a falar das expansões e demonstramos inclusive porque algumas expansões parecem em tese ter tudo para funcionar mas não funcionam elas não funcionam por causa da sequência em que essas expansões são feitas pelo shell e assim a gente vai encerrar essa parte da aula porque nós pulamos o assunto das expansões de nomes de arquivos justamente por se tratar de um assunto muito mais extenso importante e às vezes até um pouco complicado de assimilar no primeiro momento então a última parte dessa aula será só sobre isso será um vídeo longo cansativo e mas prepare-se lendo o que está na apostila para quem está chegando agora a apostila é a página onde eu publico originalmente esses vídeos e que tem todo o texto relativo às aulas ainda não temos uma apostila em pdf ou algo do tipo isso será produzido ao final do curso por enquanto nós temos páginas com texto das aulas e os vídeos se você não está vendo esse vídeo não está assistindo esse vídeo já pelo site onde eu publico o curso visite blauaraújo.com lá em cima no menu tem uma opção chamada curso shell gnu é só você clicar ali está o índice do curso com todas as aulas e vídeos que nós já publicamos esse curso ele pretende ter cerca de 20 aulas e são 20 aulas mais ou menos como nós fizemos até agora nós estamos na oitava aula mas em termos de vídeo mesmo nós temos muito mais do que oito né então mais ou menos essa é a ideia e ao final dessas 20 aulas aí sim que a gente vai tentar organizar tudo em apostilas em pdf para facilitar o manuseio do conteúdo tá certo então gente a gente se fala na última parte desta aula na próxima e última parte dessa aula até lá